Vou aproveitar e mandar um abraço a esse vereador de muitos mandatos, é? Cid de Mandinho, sempre presente nos eventos, Cid, meu brother, sempre contribuindo E sempre perto do povo, 2020, o povo com você de novo, Cid de Mandinho, simbora! Mário Gravações É, tá gostando? Vou por gravações, não pare não, velho, continua! Tava tentado esquecer alguém que eu não esqueci Tava tentado não amar alguém que ainda amou Um amigo me falou que viu ela passar Um outro de mãos dadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque, um gelo e o amor dela de volta Saber que ela tá com outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque, um gelo e o amor dela de volta Saber que ela tá com outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Timão! Uh! Lucas Souza Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que ainda ama Bubu me falou que viu ela passar Um outro de mãos dadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque e um cheiro E o amor dela de volta Saber que ela tá com outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque e um cheiro E o amor dela de volta Saber que ela tá com outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Simbora! Alex, sonorização De Curitiba, manda a Bahia para o Brasil Muita morena bonita pra aí, ó Bom, bom, gravação, gravações Quase! Pensando bem, você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga Só agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego! Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Tu me traí Daquela boca, pois, estava aqui Quando ele se Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Sorte que eu errei Sua ingrata Abraçar meu brother, meu amigo João de Cueia Abração de Miro Show, meu irmão Lindo! Pensando bem, você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar Se foi divertido Tu me traí Eu nunca te traí Aquela boca Pois estava aqui Quando ele se Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Sua ingrata Me diz agora se a culpa é minha Faz isso não, véi E aí? Mário Gravações Ei, vamos beber Luquinhas Porque amar tá difícil De novo De novo Não durmo mais De tanto pensar nela Já não consigo Mas viver feliz Estou doente Perdendo a coragem Perdendo a coragem A minha vida Está pouco triste Posso morrer de um momento pro outro Mas a saudade Acabando com o miro Vou caminhando Entre a vida e a morte E ela não sabe Que corra o perigo Ai, se eu pudesse fazer Voltar os tempos Se atrora Pra cantar e divertir Lágua seca E não sofrer Como agora Ai, se eu pudesse O quê? Passar o tempo Pra cantar e divertir O quê, morena? E não sofrer Como agora Valeu! Felicidade é coisa Passageira Que a gente sente Por algum momento Fica com a gente Depois vai embora Guardando só Marca de sofrimento Minhas lembranças Das horas felizes Me acompanham Por onde estiver Ficou guardado Aqui em Lágua seca A imagem Daquela mulher Né, Cuca? Ai, se eu pudesse fazer Voltar os tempos Se atrora Pra cantar e divertir E não sofrer Como agora Ai, se eu pudesse fazer Voltar os tempos De atrora Pra cantar e divertir E não sofrer Como agora Segura baixinho Segura baixinho Abração de Miro Abração de Miro Show Cláudio Dubai São José Abração, irmão Valeu! Deixe-me renascer Viver e crescer E morrer em paz A nossa estrada Descreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Dizia-me renascer Dizia tão caras Mais oito Deivão Meu coração Sofrendo por você Mais oito Deivão Meu coração Sofrendo por você Já faz alguns anos E talvez por engano Você quer voltar Não tens meu perdão Mas o meu coração Pede pra você ficar Não vou resistir Não quero insistir Mas tenho que esquecer Esqueça meu drama Bote a nossa cama E venha me aquecer Não vá mais embora Se você for alguém Chora E esse alguém Sou eu E não vá mais embora Se você for alguém Chora E esse alguém Sou eu E não vá mais embora Se você for alguém Chora E esse alguém Sou eu E não vá mais embora Se você for alguém Chora E esse alguém Sou eu Lindo, lindo E essa foi especial Meu amigo Cuca Pra você Cuca Mário Gravações Desada aí Seu corpo Desada aí Desada aí Chifrudo Desada aí Desada aí Seu corpo No que que há Eu sou de São José Lagoa Seca é meu lugar Qual é a desse cara Que tá ali No quarto andar Espendurado Tentando se jogar Eu fiquei sabendo Foi ganhado Da sua amada Mas a desgraçada Fugiu com o carreteiro Ela vivia Ela vivia na mesa De um cabaré E César E César Mandou-lhe avisar Olha meu amigo Você pode sair dessa Saia dessa agonia E venha pra Mesa De um bar Desada aí Seu corpo Eu quero ouvir Eu quero ouvir vocês Segura aí Segura aí Seu corpo No que que há Eu sou de São José Lagoa Você que é meu Vem cá Vem cá Desada aí Seu corpo Vem cá Desada aí Desada aí Desada aí Seu corpo No que que há É fã de mim No show E por isso Eu vou te abraçar Gravando tudo ao vivo Ei, bobo Você é cara mil, irmão Cara dez Sua palavra é uma ordem Qual é a desse cara Que tá ali Num quarto andar Se pendurar Tentando se jogar E eu fiquei sabendo Foi presente Da sua amada Mas a desgraçada Fugiu com o carreteiro Ela vivia Na mesa De um cabaré Vem meu amigo Veniço Moto Tentou me avisar Olha, amigo Show Você pode sair dessa Deixa essa agonia E venha Pra mesa De um bar Eu quero ouvir Desada aí Seu corpo Eu quero ouvir Desada aí Chifrudo Desada aí Seu corpo No que que há Você levou Foi caia Não foi alça Pra voar Desada aí Seu corpo Desada aí Desada aí Chifrudo Desada aí Desada aí Seu corpo No que que há Galera da televisão Vem pra aqui Só me filmar Uh Vem Isto Ah Ai Gostosa Desgraça Traz um litro De uísca Ei meu irmão Traz essa porra aí É Traz Bubu Segura baixinho Segura aí Bubu Você é o irmão da gente Não é porque você É um cara que estudou É um profissional Um cara formado Não Você Bubu É o irmão da gente Você se apaixonou aqui Tá aqui Que a vida é assim Agora você veio pra aqui Pra animar a comunidade Certo? Você botou moral em logo a seca Sempre trazendo eventos Trazendo os artistas por aqui E não vai parar Porque você é um cara popular Que deita pra dormir E acorda pra trabalhar E se trouxer o uísque Uma tosa eu vou tomar Nem que eu chegue em casa E ela não abre a porta E eu me lasque no sofá Tec Céu Celulares Céu Celulares Ser de ouro já tá aí? Ser de ouro já tá por aí já? Ai eu não vi o helicóptero posar aí não Não vi o helicóptero posar aí não Não vi não Ser de ouro já tá aí já? Ah um descarudo Colega de chifre de Miro Show Tá bom Tá bom Simbora Wagner Simbora É nada Essa foi um sucesso Quando eu gravei Agora botei aí Estourou Já tá até nos Estados Unidos O homem quer que eu faça um show lá Eu digo Prefiro ir de pedra Que de avião Vai tocar esse agora? Então toca aí vai Toca vai Ninguém melhor que ninguém Estou fazendo essa linda canção Com amor num coração E dizer que ninguém É melhor que ninguém Nós somos todos irmãos Quero te dizer o que eu sinto Meu Deus Te peço um pouco de atenção O Senhor sempre foi bom demais para mim Por favor me estenda suas mãos Como é que é? Oh Eu quero ouvir Eu adoro você Oh Meu grande Deus Deus Me ajude a vencer Agora Sucesso de Miro Show Que tá aí no vídeo Estourou Bubu Estourou Estou com dois show em São Paulo Já falei que eu vou de pé Não é de avião não Nos momentos difíceis da vida Eu lembro do meu protetor Em casa ou mesmo nas estradas Ele sempre me ajudou Queria gritar para o mundo ouvir Gritar com carinho e amor Dizer que sem ti não sou nada Meu Deus Tu és o meu salvador Oh Oh Deus Eu adoro você Oh Grande Deus Deus Me ajude a vencer Sucesso de Miro Show Luquinhas Minha mãe se preocupava comigo muito Aí ó Sempre fui pegado A minha mãe Ela sempre rezando por mim Eu quero ter Ela sempre ao meu lado É uma felicidade pra mim Se eu saio demoro de voltar Ela reclama que tá tudo errado Mãe Tô votando pra casa Mãe Sou seu filho Estou ao seu lado Oh 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 Deus Eu adoro você Oh Oh Deus Me ajude a vencer Vai Estou terminando a minha canção Quero tanto te agradecer Deus Deus A estrada é longa e comprida demais Mas o Senhor Me ajuda a vencer Oh 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 Deus Eu adoro você Oh Meu Deus Me ajude a vencer Oh Deus Tu és tudo pra mim Eu tenho tanto Eu tenho tanto de agradecer Deus Por estar sempre ao meu lado A todo momento Me livrando do perigo Eu tenho tanto de agradecer Por estar sempre minha guia Ao meu lado Te amo Te amo Te amo Sucesso Admiro o show Estourou Vou ter um vídeo agora que estourou Simbora Mário Cravações Beleza Seis de ouro tá ali Aqui quem manda É você, bobo Sua palavra é uma ordem Beleza Olha Sucesso Do meu brother Loco todo Santa Cruz FM Do Toque Brega Toda sábado de manhã Meu grande amigo J.Arx Sucesso dele Simbora Cadê tu? Cadê tu? Eu tô com saudade de tu Cadê tu? Cadê tu legal? Sem você meu coração está mal Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu legal? Sem você meu coração está mal Eu vou te encontrar num baú, num mercadinho Se você não tiver lá Se você não tiver lá Te encontrei um botequinho Já tô com o caju Com o limão na minha mão Vim a Capitum Alegra meu coração Cadê tu? Cadê tu? Eu tô com saudade de tu Cadê tu? Cadê tu legal? Sem a lagoa seca Meu coração é legal Tá vendo aqui? Muita saudade Eu vou te encontrar num baú, num mercadinho Se você não tiver lá Te encontrei um botequinho Já tô com o caju Com o limão na minha mão Vim a Capitum Alegra meu coração Eu vou te encontrar num baú, num mercadinho Se você não tiver lá Te encontrei um botequinho Já tô com o caju Com o limão na minha mão Vim a Capitum Alegra meu coração Cadê tu? Cadê tu? Eu tô com saudade de tu Cadê tu? Cadê tu legal? Sem você meu coração está mal Cadê tu? Cadê tu? Eu tô com saudade de tu Cadê tu? Cadê tu legal? Sem você meu coração está mal Sucesso Do meu brother J.Arte Radialista do Santa Cruz FM Todo sábado pela manhã Abração de Miro Show J.Arte Meu brother Sucesso Quem manda é você viu Mário Gravas Irmão Tire seus olhos de mim Pode afastar suas mãos Acabo de descobrir Que você não tem coração Não me pedi mais um beijo Agora se olhe no espelho E fala pra você mesmo Tô solteiro Fui calvar Sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro Sambulete de motel Foi calvar Sem noção Foi cruel Chegou em O cheiro de que? De sabonete de hotel Quem foi? Quem foi? Ai, gostosa De novo Uh De novo Uh 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 Tire seus olhos de mim Pode afastar suas mãos Acabo de descobrir Que você não tem coração Não me pedi mais um beijo Agora se olhe no espelho E fala pra você mesmo Tô solteiro Fui calvar Fui calvar Sem noção Fui cruel Chegou em casa com... Fui Ed Santana, oi? Foi ele? Não? Fui calvar Sem noção Fui... Então foi o Bubu Foi o Tuluquinha Chegou em casa com o Che Sambulete de motel Bibi Pode ir Já vai tarde Vai com... Pode ir Já vai tarde Vai com... Foi o vereador Foi... Foi campar Sem noção Foi... Foi Cid Mandinho Chegou em casa com o Che Sambulete de motel Foi campar Sem noção Foi cruel Cid Mandinho Você é o nosso vereador E o povo de lua seca Pra você tira o chapéu Uh! Simba! Agora esse césar ainda é brincadeira Aqui é correto Aqui Uh! Quem manda aqui é você, Bubu! Uh! Não, não É agora você 23, Michel Santana Mira Show E outra atração Bubu Quem manda aqui é você, meu irmão Você que manda Não, o que você quiser para Eu paro Simbora? Uh! Semana Agora a gente vai de lambada Uh! O outro cantor Foi como é que chamou o nome dele? O outro cantor? Não, o outro menino Cantou esse Davi Silva, meu brother Olha Vou pegar na sua mão Você é um cara popular Eu sou de São José Lagoa Seca É meu lugar Você se casou aqui Porque quis se apaixonar Mas você sabe que Mira Show É conhecido em São José É conhecido em todo lugar Aqui Eu não sei se tem polícia Tá por aí? Mas o povo sabe respeitar Eu não sei se é civil Eu não sei se é militar Eles não vêm para aprender Só veio Só veio só para olhar Governar Não é boa Esse Mira Show É fila da puta É velho Ó Agora Essa é uma hora Que a gente tem que observar Muitas vezes a gente tem um filho E começa a reclamar Esse filho não é meu E não quer nem registrar Mas eu dizendo a vocês Vocês vão acreditar Luquinha Esse é o teu filho Davis Davis Lucas Um dia tu fica velho E ele vai te olhar Você vai dizer Meu filho Eu te dei muito leite Até hoje eu estou derrindo E não sei como vou pagar Mas você meu amigo E é um cara popular Um dia tu fica velho Deus vai te olhar E aquela morena Que eu conheço Que é de família E é uma mulher respeitada Trabalhadora E ela não vai te deixar É o herdeiro né? Ô Vamos fazer a última E convidar Ser de ouro Fazer a última E convidar Ser de ouro Valeu Simbora Valeu Lagoa Seca Valeu Ei Cuca Rapaz Não está aqui não Mas vamos mandar Um abraço A meu amigo Tico Cabelereiro Val Luiz Qualquer tipo de corte de cabelo Meu amigo Roquinho Cabelereiro Jóis Bitão Cabelereiro Essa galera em São José Meu amigo Bitão Jóis Cabelereiro Tico Luiz Val Essa galera de São José Certo Diz que vinha Eu sou desbroqueado Mas tem cara Que é mandado Pela mulher Certo Eu conheço Um cor Não Que outro dia Diz Eu vou pro show De mirro show A mulher Escondeu o sapato Na hora No outro dia Ele disse Eu não fui não Meu filho Por que A mulher escondeu o sapato Por que Bubu Você pode botar Toda roupa Que você tiver No guarda roupa Se não tiver Com o sapato No pé Já era Por que Quando a gente Conhece a pessoa Que apresenta A primeira coisa Que olha É o sapato O meu Não quero que ninguém Olhe Por que Esse está lascado Já coloquei Super bom Ah é pra aí Ah é pra aí Hein É o que Cuca Deixa de putaria Cadê aqui Cadê Tico Uma galera Simbora Olha Para aí Para Olha Chegando em São José Se você quiser comprar Mota Procure meu amigo Vinícius Moto Belim no veículo Mota e carro Financiando E a porra lá Agora amanhã Eu quero meu dinheiro Eu vou coitar E mandar um abraço Aqui Edilson Cerveto Meu brother Também Que marcou a presença Se você está por aí Cara 10 Cara 1000 Grande profissional Meu amigo Edilson Cerveto Simbora O dia já está Amanhecendo Todo mundo Está gostando Do lugar Porque Severa É uma pessoa Tão bacana É amigo E ele É popular Eu sei Que gostei De vocês Eu sei Que eu vou ter É que voltar Vocês Que estão tomando Aquela cerveja A lembra De alguém Que está por cá Eu adoro Eu adoro cantar Para vocês Eu adoro Carregar A multidão As meninas Daqui São muito bonitas Vocês Moram no meu coração Miro Show É de lá Do São José Miro Show É uma pessoa Popular Eu não tenho Nada de haver Na minha vida Porque Deus Me ensinou Eu a cantar Tô cantando Para vocês De coração Eu adoro Ver vocês Tudo dançar Porque vocês As pessoas Tão bacana Além de tudo Sou filho Do lugar Quem? Será que tem alguém? Foi assim Que aconteceu Nossa história De amor Era domingo Sol e calor Fui puço e pual Beber e cantar Bem ali Sentado na grama Tomando um sol Cantinho enrolado Tipo o caracol Era uma menina Assim bronce Segura o Jaro Vai Fiquei louco Que coisa gostosa E tão feminina Perdi a cabeça Pulei na piscina Depois me lembrei Não sabia nadar Quase morro Bebi tanta água Mas valeu a pena Que fez boca a boca Foi aquela pequena E depois de tudo Que fez boca a boca Quis me namorou Pobre menina Não tem ninguém Pobre menina Pobre menina Não tem ninguém Tão pobre Sim Ela mora Em um barracão Pobre menina Não tem ninguém Pobre menina Pobre menina Não tem ninguém Pobre menina Não tem ninguém Será que tem alguém? O Jaro Segura a tira E vai dançar Vai Segura pessoal Vai Eu quero vocês dançando Querida indinha manhoça Traz a viola Logo pra mim Querida indinha manhoça Me carecia do princípio ao fim Querida indinha manhoça Não deixe acabar Esse amor que é demais Querida indinha manhoça Me diga em sonhos Se não me quer mais Eu estou chorando É tão ruim Sozinho no mundo Sou um vagabundo Sem você pra mim Segura a tira E vai Eu estou chorando É tão ruim Sozinho no mundo Sou um vagabundo Querida indinha manhoça Traz a viola Logo pra mim Querida indinha manhoça Me carecia do princípio ao fim Querida indinha manhoça Não deixe morrer Esse amor que é demais Querida indinha manhoça Me diga em sonhos Se não me quer mais Eu estou sofrendo É tão ruim Sozinho no mundo Sou um vagabundo Sem você pra mim Eu estou chorando É tão ruim Sozinho no mundo Sou um vagabundo Meu abraço É A esse casal de lá Do São José Meu amigo Jaro E também Digny É Chegaram aí Tô todo mundo Participando Apesar que chegaram já no final Né Aqui tinha mais de mil pessoas Todo mundo brincando Numa boa E vocês chegaram já No final Mas Foram recebido Né Vou botar pra cá de venda Nesta casa Ao contrário Terei que abandonar A mulher que eu amava Foi embora E nesta casa Não consigo mais morar De que vale De que vale uma casa Assim tão grande Sem o carinho De uma mulher amada Para muitos Ela pode valer tudo Mas para mim Ela já não vale nada Vende-se uma casa Ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Aqui eu não quero morar Vende-se uma casa Dá-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor Dessa mulher Na hora do seu casamento Eu e Severo Eu também estava lá E com lágrimas nos olhos Outra eu vi você casar Eu vi quando o vicário Perguntou-lhe Eu sim Quando você respondeu Ó Deus como doeu Aqui dentro de mim Quando você respondeu Ó Deus como doeu Aqui dentro de mim Da igreja eu saí chorando Oh No banco de praça Me sentei E fiquei ali pensando Em tudo que aconteceu Da igreja eu saí chorando Oh No banco de praça Me sentei Já estava a casa Tá com outro A mulher que eu mais soube Se você está aí sozinha Em plenas madrugadas Eu também estou aqui A toa Sem fazer nada Então saímos Pra bater um papo E tomar um vinho Estamos mesmo sozinho Se você perder o seu amor Está magoado Calma aí Por coincidência eu também gostei Da pessoa errar Calma aí capeta De repente no final da noite A gente acha o caminho Estamos mesmo sozinho Estamos mesmo sozinho Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira Venha me encontrar Se enrolar o clima Tudo que pinta Pode ser pra valer Segura aí Segura aí Se acaso isso acontecer A gente se ama Está da solidão Quem sabe no ensamado Renasce a paixão Severo é o clube Tchau, tchau E até Outro dia pessoal Já tá dando quatro horas Amanhã, né? É E brincaram até demais vocês Se divertiram demais Aquele abraço pra vocês Diviram o show Eu canto porque fez meu coração Segura aí, cara Eu canto porque fez meu coração Como posso lamentar o meu coração Diante da minha grande dor Me pediram pra não cantar apaixonado Me pediram pra não cantar Eu alacoro Como posso resolver Me atestem Diante da minha grande dor Andréa Andréa me falou Pra mim assim Miruchou Você cantar demais Eu tenho certeza Quando você foi embora O povo vai correndo atrás Jorge Chagra é o meu grande amigão Tá do meu lado E tá junto com o Severo Eu tenho certeza Que são dois homens de bem Comir o show Quem sabe O caso é certo Por isso eu canto Pra vocês de coração Essa galera Que eu amo Esse porvão E tem gente Que tá chegando Procurando festa Tu chegou tarde Não encontrou Foi nada não Tinha mulher Aqui até pra sobrar Mas as meninas Todo mundo Quer dormir Porque amanhã É domingo Elas acordam E vão ter que estar aqui Porque amanhã Vai ter a lavar Do padroeiro Que é o santo do lugar É o São Roque Se a gente apegar com ele Eu tenho certeza Que nada vai te faltar Alô São Roque Tô falando de você Onde estiver Você possa me escutar Amanhã Sem precisão De ser vero E me levar Eu agora Vou terminar A minha festa Porque o dia É o amor É o amor É o amor Para nunca ter fim Severo Eu deixo meu abraço Para o São Roque Que é o santo do lugar E quem sabe Eu só faço o amor Eu só faço o amor Eu só faço o meu show Em gente boa É uma pessoa que tá No lugar que tá O Jacaré É o juiz Meio ladrão Tomou o amor Tomou um curso Engraçado Amanhã Amanhã Eu vou ter que comentar Falar com o povo De lá De São José Eu vi um povo Que se sabe comportar Eu toquei Das dez Até as quatro Teve polícia E ninguém Quis abusar O meu abraço Ao meu glorioso São Roque É o protetor E é o santo Do lugar Miro o show Hoje ele vai ter outra festa Tem que dormir Ele vai ter que descansar Um abraço Ao meu amigo Severo E outro abraço A Jarugu Ficou de lá Eu canto Pra alegrar A multidão Eu canto E tenho vontade De cantar Já tem dire Que tá lá Ali me olhando Sandoval Teu risada Olhou pra cá Eles falou Esse aí É um batista Filho da terra E mora Em meu lugar É Miro o show E pra isso Ele aprendeu Deus deu o dom E ele sabe cantar Meu padroeiro O meu padroeiro São Roque Ele ajuda E a gente vai votar Deixa um abraço Pra esse povo Tão bacana Poço educado Eu adorei O teu lugar É tipo A outra Eu vim A primeira vez Se eu der saudade Eu vim correndo Pra votar